Béz 050, chegada à cidade de Araguari, sentido Uberlândia de Araguari. Exatamente aqui a 500 metros está a nossa cidade de Araguari. Do lado direito está o bairro Novo Horizonte. Bairro esse que vem sendo prejudicado com relação ao tráfico de carretas pesadas no local que está danificando o asfalto. Justamente por conta dessa sinalização que não existia no local. E nós levamos o secretário Wanderlei Barroso de Trânsito e Transporte até a rua Bandeirantes, uma das ruas prejudicadas pelo tráfico de carretas. E ele prometeu que colocaria aqui, através de uma solicitação junto à Conte, essas placas que indicam acesso à VLI, que é a Vale do Rio Doce. Olha, no tocante à sinalização da Béz 050, nós fizemos contato com a Conte, que é uma terceirizada do DENIT, que prontamente nos atendeu o pedido. Já instalou de imediato as placas indicativas, possibilitando que os veículos pesados possam deslocar pela 050 sentido MG748, para conseguir acesso à Vale, onde vamos proceder à descarga de todos os materiais. Obrigado. 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 Obrigado.